Estamos com vagas para você trabalhar conosco no Corrida Perfeita. Quer saber disso e muito mais? Então vem comigo aí no nosso resumo semanal. Olá, aqui é Thiago Souza, estou com você em mais um resumo semanal do Corrida Perfeita, onde a gente compartilha notícias, conteúdos, novidades do Corrida Perfeita, enfim, tudo que envolve o universo da corrida e o universo da nossa assessoria online. Estamos juntos aqui em mais um resumo semanal. Bem, primeira coisa que eu te peço, se você estiver no YouTube primeiro, se inscreva no nosso canal, se não é inscrito, para você receber notificação de novos conteúdos, de novos resumos, enfim, compartilhe com seus amigos que se interessam pelos nossos assuntos e também nos canais de áudio, você pode estar nos ouvindo, faça sua inscrição no nosso podcast para receber os conteúdos também e estar junto conosco aí sempre, toda semana, em novas publicações. Beleza? Então vamos lá para esse nosso resumo dessa semana. Temos muitas coisas boas aqui, vamos começar pelas novidades do Corrida Perfeita. As novidades do Corrida Perfeita. Primeira coisa que a gente tem para destacar, algo que nós falamos na semana passada, começamos um projeto por meio de um piloto aqui em Brasília, a nossa sede, que são os treinos presenciais do Corrida Perfeita. Pois é, a assessoria online está ficando também presencial. Então nós estamos organizando um projeto piloto aqui em Brasília, você vai ver imagens do treino que nós tivemos aqui em Brasília. A primeira ideia é fazer aos sábados localmente aqui e muito em breve levar isso para várias outras cidades do Brasil, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre. Enfim, estamos vendo uma forma de levar isso para as cidades do interior também, pessoal de Fortaleza, Recife, tem muito local que a gente está organizando isso. A ideia é que o treino seja recorrente, frequente, aos finais de semana sempre. E também estamos verificando formas de levar isso para as cidades menores. Então a ideia é que é um projeto que cresça, vamos com calma, ainda estamos estruturando tudo, testando, mas é para chegar em todo o Brasil para nossos alunos e convidados estarem conosco nos treinos presenciais. Foi bem legal, teve aquecimento dessa vez com o nosso treinador Andrei, vai ser sempre um treinador revezando nos aquecimentos, com orientações técnicas, dos educativos, enfim, teve aquela resenha pós-treino com a galera, cada um fazendo sua planilha também, mas no final a gente se reunia ali tomando aquela água, aquele isotônico, batendo aquele papo, foi muito bacana mesmo e a gente está trabalhando para que isso chegue em todo o Brasil, beleza? Seguindo aqui com os tópicos das nossas novidades, nós estamos com uma promoção, tá? Esse mês é o mês de aniversário do Corrida Perfeita, nós estamos completando seis anos de vida a nossa empresa, coisa boa demais, isso graças à sua confiança acima de tudo. E a gente está fazendo uma promoção bem legal para quem não teve a oportunidade de treinar com o Corrida Perfeita ainda, um desconto na assinatura anual do Plano Essencial, o link vai estar aqui na descrição, tá bom? Para você participar, para você conferir o valor do desconto. E também um desconto pelos seis primeiros meses, caso você queira o plano personal, que tem aquele acompanhamento um a um com o treinador, né? Os seis primeiros meses também ele da mensalidade, vai ter um desconto de 10% nessa promoção, que vai durar até o dia 27 ou enquanto durarem as vagas. Confira no link aqui embaixo como é que está tudo funcionando, beleza? Seguindo aqui com as nossas novidades, né? Falei no começo que nós estamos com o destaque aqui de vagas no Corrida Perfeita. Então se você tem interesse em trabalhar com corrida direta ou indiretamente, nós estamos com oportunidades abertas de trabalho na área de marketing, na área de tecnologia, outras áreas. A gente não está com vaga aberta especificamente agora, mas estamos com possibilidade. Então o link vai ficar aqui na descrição também para você conferir as vagas abertas e as oportunidades futuras. Se essas oportunidades nenhumas se encaixarem com o seu perfil, de repente pode ser interessante, né? Se você acha área de tecnologia, área de marketing, área de administração, educação física, manda seu currículo para a gente também no link que vai estar nesse... no informativo que vai estar nesse mesmo link que a gente está aqui para verificar e quem sabe ficar no banco de currículo para uma oportunidade que surge em breve, beleza? Então recado dado, uma grande oportunidade de você trabalhar com esse projeto que cada vez mais cresce no Brasil, ajuda mais gente e trabalhar com corrida, que é o mais bacana, né? Já pensou? Trabalhar com algo que se goste tanto? Seguindo aqui, vamos falar do nosso cashback, né? O cashback é a nossa plataforma de descontos e cashback exclusiva para você que é cliente de Corrida Perfeita. Toda semana a gente coloca aqui algumas novidades que estão rolando lá, porque as promoções vão e voltam. Nós temos uma app exclusiva para você, nosso cliente. O link vai estar aqui embaixo, se você não faz parte ainda também, onde você tem acesso a esses descontos e a esse cashback que volta para a sua assinatura. Ou seja, você ganhou lá R$50 de cashback, vai ganhar em desconto na sua assinatura, na sua adesão com a Corrida Perfeita. Dois destaques aqui. Nós temos a Nike lá, né? A loja online da Nike como nossa parceira. E lá está com alguns tênis, os tênis de placa de carbono, que algumas pessoas aí gostam tanto, né? Em busca de mais performance. Não são tênis baratos. Eles estão com alguns descontos bem legais lá. O Next por 102 está com mais de R$500 de desconto, então vale a pena dar uma olhada. E o Tempo Next está saindo com R$200 de desconto. E ainda tem um destaque aqui do Pegasus. O Pegasus na versão de Trail, para fazer trilha, né? Então, para quem gosta das trilhas ou quer começar nas trilhas, esse tênis está com desconto de mais de 50%. Ou seja, está um descontão bem bom aí na Nike, em vários modelos. E a loja da Olympics, também loja online, nossa parceira, está com outlet lá, com descontos que vão até 50% e ainda tem o cashback, o retorno dessa compra que você fizer, de 7% para a sua adesão, como eu falei. Boas promoções. Confere lá que tem mais coisa, não só no âmbito da corrida, mas em várias outras frentes. Vamos agora falar dos destaques de conteúdo da semana do Corrida Perfeita. Nós temos aqui dois destaques que foram trazidos para você, para a nossa equipe. Primeiro, um artigo novo lá no nosso blog. Todos esses links, todos esses materiais vão estar com links aqui embaixo para você conferir depois. Então, temos um artigo lá sobre treino de corrida por zonas de intensidade. Talvez você, que não seja nosso cliente, ouve falar disso. Eu treinei na zona 1, na zona leve, na zona forte, na zona 5. O que é esse treino por zona? Como é que ele pode te ajudar a evoluir na corrida? Então, abre o link que vai estar aqui embaixo e confere esse material que ele é bem interessante para você que quer ter uma evolução segura e consistente na corrida. Esse treinamento por zona, que é o treino da nossa metodologia, vai te ajudar a evoluir bastante, entender e aplicar isso na prática. Então, nós temos um post também, que foi no nosso Instagram, no nosso Facebook, sobre um problema que é comum para muita gente, que é as unhas pretas e bolhas nos pés ao correr. Tem uma publicação que nossa equipe montou com base em alguns conteúdos que nós já temos, para ajudar você com algumas dicas para evitar esse tipo de problema, que é muito comum nos corredores, mas que é possível evitar e não sofrer tanto com esse tipo de coisa. Confere o link que vai estar aqui embaixo também. Beleza? Vamos agora para as notícias do mundo da corrida, as corridas desse final de semana que aconteceram. A gente quis hoje dar destaque para duas corridas solidárias que aconteceram neste mesmo final de semana. A primeira foi a corrida do GRAAC, que é o Grupo de Apoio a Crianças e Adolescentes com Câncer. Inclusive, eu quero mandar um abraço para a equipe do GRAAC, que fez uma oferta de uma inscrição para a gente participar. Infelizmente, não podemos, mas estamos aqui divulgando essa prova. Para você que não participou dessa, participar no ano que vem. É uma prova que acontece em São Paulo, caminhada e corrida, onde a verba ali é toda revertida para esse grupo de apoio às crianças e adolescentes com câncer. É um projeto bem legal, então vale a pena conferir nos próximos anos. Todo ano tem, já está na 22ª edição, ou seja, está pegando mesmo a ideia e ajudando muita gente lá no Grupo de Apoio às Crianças e Adolescentes com Câncer. Tivemos também a Wings for Life, a prova famosa que já teve no Brasil, aquela prova que o carro vai atrás de você até te pegar e a prova acaba para você. No Brasil, infelizmente, esse ano nós não tivemos a versão onde o carro vem te perseguindo presencial. Só teve na Europa, não teve mais nenhum outro local, nem nos Estados Unidos. Teve a versão, as versões online, virtuais, onde tinha o carro virtual te acompanhando no aplicativo. Tivemos em Brasília, São Paulo, vários locais. Tivemos, inclusive, nosso aluno Danilo correndo essa prova em São Paulo. Está aí o Danilão aparecendo lá com um cadeirante. E por que está esse cadeirante ali, se você não sabe? 100% da prova, dos recursos captados com a prova em inscrições, são revertidos para pesquisas voltadas ali para a cura de problemas relativos à medula óssea, problemas de medula. Então, é um projeto bem legal, bem interessante, capitaneado pela Red Bull, que vale a pena conhecer, se você não conhece ainda. E a gente espera que ano que vem, essa prova volte presencial para o Brasil, porque é muito legal mesmo. É uma experiência bem legal. Inclusive, eu vou pedir para a equipe deixar o link na descrição aqui também de um podcast onde o nosso treinador, Gustavo Guedes, conta como é essa prova e como foi participar dela. Ele participou uma vez e teve um excelente resultado. E conta dessa experiência toda de um carro vir atrás de você e a prova acabar. Não tem linha de chegada. A linha de chegada é o carro. Isso é muito legal. Então, beleza. Falamos aqui das provas. Vamos agora para o nosso querido Medal Monday, nossos alunos assinantes do Corrida Perfeita nas provas de corrida neste final de semana. Nós tivemos aí uma turma boa participando de provas mais curtas, provas mais rápidas, mas mesmo assim, bastante movimento. O primeiro foi o Olegário Ferreira. Fez 5K na Night Race lá de Sergipe. Muito bom. Terra boa, Sergipe. Eu conheço bem. Esteve lá conosco nessa prova. Olegário, parabéns. Tivemos o Kleber fazendo 6K na corrida. Doutor Ronaldo Prado, lá em São Luís do Paraitinga, São Paulo. Parabéns, Kleber. Tivemos Anderson Rodrigues nos 8K da Night to Run em Goiânia, aqui em Goiás, pertinho da gente em Brasília. E a Luana e o Leandro também nessa mesma Night to Run em Goiânia. Parabéns, galera. Prova massa aí em Goiânia, né? E o Lucas Goldin esteve nos 8K na Unimed em Spear Day, em Londrina, lá no Paraná. Parabéns, Lucas, por mais uma medalha aí para a conta. Marcos Speca esteve nos 10K da Corrida Graak, que a gente acabou de citar, né? Está aí a participação dele, a medalhinha lá do Graak. Parabéns demais lá em São Paulo. E o Danilo Palma, nosso querido Dan Palma, na Wings, que eu acabei de citar também. Ele apareceu. Ele fez 14K até o carro virtual pegá-lo, né? Parabéns, Danilo, pela participação. Essas foram as pessoas que participaram, né? Por meio do nosso Medal Monday hoje, aí mandaram suas fotos, as suas distâncias. Então, se você participa de prova, aluno, corrida perfeita. Na véspera de cada final de semana, a nossa equipe entra no nosso grupo do Telegram e manda lá a mensagem para você encaminhar para a gente pelo Telegram, tá? A sua foto, a corrida que você participou durante o final de semana para a gente publicar aqui hoje no nosso Medal Monday, no resumo semanal. Beleza? Então, faz isso. Compartilha lá no nosso Telegram toda vez que você participar de prova ali no final de semana. Beleza? E por fim, agora nós temos a inspiração da semana, que é o depoimento de um dos nossos alunos. Nesse caso aqui hoje, do Ricardo. Ele é aluno do plano personal, acompanhado pelo nosso treinador Jackson. Ele mandou aqui um depoimento bem interessante, né? Caminhou para o próprio Jackson na conversa, que fez 44,06 o tempo líquido dele nos 10K. E ele falou aqui, sensacional, quase dois minutos mais rápido que minha prova antes de começar a assessoria. Menos de dois meses. Detalhe, eu sei que podia ter dado mais, mas como estava com um desconforto abdominal, acabei não forçando, eu não forcei. Bacana, né, cara? Podia ter ido mais ainda, legal isso. E a gente vê que quando a pessoa começa a buscar uma orientação adequada e completa, como o do método Corrida Perfeita, que tem as planilhas, tem o treino de força que os treinadores passam lá no nosso aplicativo, a parte de desenvolvimento técnico, postural. Se você não tem esse acompanhamento e passa a ter esse acompanhamento completo, como aconteceu aqui no caso do Ricardo e vários outros que a gente divulga toda semana, o resultado tende a vir rápido, né? Você tende a perceber uma evolução e conseguir uma evolução muito rápida. E a gente fica muito feliz que pessoas como o Ricardo e tantas outras estejam começando a treinar de forma mais consciente, buscando uma orientação completa de verdade, como a do nosso método. E como eu falei no começo do vídeo, nós estamos com uma promoção, a promoção de aniversário de seis anos do Corrida Perfeita, onde você pode fazer sua adesão com desconto, tanto no plano essencial como no plano personal, um desconto ali no plano personal especificamente de 10% nos seis primeiros meses. O link vai estar aqui embaixo para você saber mais na nossa página, no nosso site, onde você tem acesso a essa promoção. Então, ela, teoricamente, vai até o dia 27, tá bom? Mas ela pode acabar bem antes, caso as vagas que a gente tenha colocado à disposição se encerrem. Então, se você está querendo uma oportunidade para treinar de forma adequada com a Corrida Perfeita, aproveita agora essa promoção. Deixa para depois, porque você pode se arrepender, hein? Beleza? Então, eu fico por aqui. Esse é mais um resumo semanal nosso. Esperamos estar com você na semana que vem. Um grande abraço, boa semana, ótimos treinos e tudo de bom. Tchau, tchau! Tchau, tchau!